Uma garota americana, com sua dança provocando fascínios. No palco é onde ela brilha intensamente. Para ela, a dança não é mais que uma profissão, é a sua própria vida. Uma dançarina talentosa, que mostra os poderes da dança através dos ritmos e de habilidades. E o resultado é encantar corações. Através dessa arte de dançar, ela abre seu caminho para conquistas e ganha respeito e admiração. Seu talento vai além ao ponto de fazer o recinto de uma igreja virar um palco para sua apresentação de dança. O momento de uma perda familiar jamais faz dela perder a classe. A dança é como um remédio para sua dor que a faz revigorada. Com seus passeis ágeis e leveza no corpo, ela se sai de forma arrebatadora. Assim, ela ganhou reconhecimento na internet. No ritmo frenético da dança, ela se tornou uma garota especial. Mas quem é ela? Neste vídeo, vamos descobrir tudo sobre ela. Então, alongue seu corpo, faça um breve aquecimento e venha conhecer toda a história por trás dessa jovem que dançou na igreja. A igreja e a dança. Nos Estados Unidos, oficialmente o Estado e igreja são separados. Mas isso não impede da religião estar em todos os lugares. Em cada canto desse país, há uma igreja evangélica. Os evangélicos somam mais de 60 milhões. O maior grupo cristão até então. O mundo dos evangélicos americanos tem suas próprias regras. Nessa igreja situada na Filadélfia, milhares de fiéis se reúnem em um culto um pouco diferente. Com esse tipo de dança extravagante. A maioria dos visitantes das igrejas tem mais de 25 anos. E muitos vieram nessa igreja não para orar. E sim para se despedir de um ente querido. E no velório de um falecido, é apresentado essa dança com o objetivo de alegrar os familiares e amigos diante de uma situação de tristeza. E o mesmo aconteceu nesta outra igreja, em que em pleno velório, essa garota dá um show de dança. E esse costume de dançar em funerais é muito popular nos Estados Unidos, principalmente entre o povo negro. O que vemos é a Grace Baptist Church, ou seja, Igreja Batista da Graça. Ela fica nos Estados Unidos. Em seus cultos, além da pregação da palavra de Deus, as danças são um dos atrativos a mais para os fiéis. Estamos entrando na igreja. É aqui que um dia encheu de pessoas e viram de perto uma garota mostrando todo o seu talento de dançarina. E o vídeo publicado pelo Fatos e Verdades, em que uma garota dança de forma sensual dentro de uma igreja, rapidamente ganhou repercussão na internet e gerou inúmeras reações dos youtubers, deixando mais ainda os internautas impressionados. Gente, dá pra fazer tudo isso aí com uma calça moletão. Ou ainda mais você abrir a bichona assim no meio daqui. Isso, cara. Isso porque dançar assim dentro de uma igreja não é muito comum de se ver, principalmente para nós brasileiros. A informação que se tem desse vídeo era que se tratava de um funeral. E como é um costume americano, a garota dançava para sua falecida avó. Mas quem é essa garota? De onde ela é? Como você já pode inferir, sim, ela é americana. E já, já vamos saber de onde ela é e como ela está hoje. O funeral. Porque no meio da dor, os negros preferem dançar, cantar ao invés de chorar em seus funerais. Milhares de pessoas em toda a África do Sul misturam choro com dança. Em vez de tristezas e lamentos, uma festa pela morte de um ente querido. Essa é a forma deles realizarem culturalmente o rito de passagem da vida, deste lado para a vida do outro lado. Nesta imagem, vemos essas meninas dançando em um funeral lá na África. Obedecendo um padrão cultural transmitido de geração para geração, o luto se manifesta das mais variadas formas. Ou seja, toda cultura tem seu jeito de lidar com a perda de um ente querido. E as formas de abordar essa questão são peculiares em cada canto do mundo. Se a arte da dança é tão atraente para muitos americanos, é certamente porque a dança está enraizada em sua cultura. Esta que vemos na foto chama-se Sandra K. James Jackson. As imagens é de um dia triste para a família Jackson, pois é o dia do funeral da Sandra. Toda cerimônia de despedida acontece aqui na Igreja Batista da Graça. Dentro da igreja próximo ao altar está o caixão de Sandra. E vemos os pastores preparando tudo para a cerimônia. E vemos a chegada dos parentes e eis que surge a nossa protagonista. Sendo assim, logo a jovem aparece já vestida a caráter de dançarina e começa a dar um espetáculo. Para nós as reações são diversas, não é mesmo? Bem, sabemos que para os familiares e amigos de Sandra K. James Jackson, parecem ter ficado em êxtase. Dentro dos possíveis, é claro. A mulher que morreu aos 77 anos é a avó da jovem que dança em seu velório. Essa do vídeo, divulgado pelo canal Fatos e Verdades, que aparece saltando e se contorcendo no corredor da igreja. Finalizado a dança, agora é hora do enterro e o caixão é levado para o carro fúnebre. Uma multidão entre parentes e irmãos da igreja acompanha na despedida. E entre a multidão de pessoas, vemos a nossa misteriosa jovem. As imagens é da chegada ao cemitério. E entre a multidão de pessoas, vemos a nossa misteriosa jovem. Já dentro do cemitério, é feita uma oração. E vemos os parentes entregando flores que são colocadas em cima do caixão. E chega também a jovem dançarina e entrega sua flor. Ao cantarem uma música, o caixão é descido à cova. E assim foi o funeral de Sandra K. James Jackson, a avó da jovem dançarina. Não houve lágrimas, mas descontração, enquanto despediam da ente querida. O que mostramos comprova que, de fato, houve mesmo um funeral. E a dança realizada pela jovem foi uma espécie de homenagem, creio que, a pedido da falecida. Mas quem é essa jovem? E uma pergunta mais direta. Cadê ela dançando perto do caixão? Calma que nós temos essas respostas. Pois o que já vimos é apenas a segunda parte do espetáculo. E sim, conseguimos também ter acesso ao vídeo da primeira parte da dança. E é o que vamos ver daqui a pouco. Primeiramente, precisamos saber quem é essa jovem. Quem é a jovem? Mas quem é essa jovem que dançou na igreja? Seu nome é Damaia Stephens. Essa jovem que nasceu no ano 2000, nos Estados Unidos desde pequena, tinha um sonho de ser dançarina. Nesta foto, Damaia quando garotinha com seu traje de bailarina. Essa foto ela em sua casa numa pose durante uma dança. Aqui ela junto de sua mãe. Aqui vemos a garota Damaia posando num belo ensaio fotográfico. Vemos toda a performance de uma dançarina talentosa. Esse vídeo do ano de 2014, vemos Damaia dançando intensamente. Aqui vemos todo o talento de Damaia dançando balé num vídeo de 2015. E neste vídeo de 2016, ela com seus 15 anos dançando em um evento. E neste vídeo do ano de 2014, ela com seus 15 anos dançando balé num vídeo de 2015. Nas imagens que vemos, Damaia bem jovem posando num belo ensaio fotográfico. Nesse site afirma que no ano de 2019, Damaia era estudante na Fox School of Business da Temple University. E que ela era profissional dançarina e já atuava como coreógrafa freelancer. Nesta foto, vemos Damaia e sua mãe, Blinda Fleming Stevens. Aqui, mãe e filha juntas em um passeio. Sua mãe a criou numa educação de ensinamentos, numa perspectiva bíblica cristã. Assim como milhares de adolescentes nos Estados Unidos. A primeira parte da dança. Não podemos deixar de questionarmos o que essas pessoas estavam pensando. Para muitos da comunidade evangélica americana que desaprovaram, nem foi pela dança, apesar dela abrir as pernas. O que pegou mal foi a música que se ouvia sendo tocada dentro da casa de Deus. Sim, não era gospel, e sim, I Was Here, da cantora secular Beyoncé. Para eles isso foi afronta a Deus e bem satânico. Outros já classificaram a dança como incrível, porém no lugar errado. Isso porque a jovem aparece se contorcendo, abrindo as pernas e dançando de um lado para o outro no corredor da igreja. Eu entendo que a dança pode ser uma forma de expressão, mas acho que há um limite para o que deve ser considerado apropriado em um ambiente religioso, que neste caso se tratava de uma igreja evangélica. Sim, a vestimenta foi um sério problema, apesar de ser um vestido de peça única próprio para apresentações de balé, muito inadequado para se apresentar em uma igreja. E como já sabemos, a Bíblia diz que devemos nos vestir com modéstia, e acho que isso se aplica a qualquer situação, independentemente de se tratar de um ambiente religioso ou não. Eu entendo que as pessoas querem se expressar, mas acho que devem considerar o lugar e a ocasião. A Igreja Batista da Graça é um lugar sagrado, e eu acho que a dança imoral e as vestimentas inapropriadas são um desrespeito àquilo em que a igreja acredita. Como já dissemos anteriormente, conseguimos também ter acesso ao vídeo da primeira parte da dança de Da Maya Stephens, e é o que vamos ver a partir de agora. A Igreja Batista da Graça é um lugar sagrado, A Igreja Batista da Graça é um lugar sagrado, A Igreja Batista da Graça é um lugar sagrado, I did, I've done Everything that I wanted And it was more than I thought it would be I will leave my mark soon Everyone knows I was here I did, I thought I was here I did, I've done Everything that I wanted And it was more than I thought it would be I will leave my mark So that everyone will know how I see And I just want them to know Esse vídeo da Dada Amaya dançando no funeral de sua avó Aconteceu em 27 de agosto do ano de 2015 As filmagens foi feito por Clyde Ashley Sherman Na Gracie Baptist Church Ou seja, Igreja Batista da Graça Ao ver a imagem é evidente que a garota é uma dançarina profissional Se vê aí nos seus movimentos a técnica de balé O que ela está usando é um vestido de peça única E não um vestido e calcinha Ou seja, roupa apropriada que as dançarinas usam quando se apresentam De fato, a garota é uma bela dançarina Treinada e habilidosa Mas esse cenário em particular por se tratar de uma igreja Não era adequado para esses movimentos de dança E também esse traje inapropriado Como ela está hoje? Hoje, da Amaya Stephens, está com seus 24 anos de idade E sim, mora na Filadélfia, nos Estados Unidos E continua atuando na área de dançarina Neste vídeo do ano de 2022 Vamos ver ela dançando com seu grupo O videoclipe foi produzido pela Delta Sigma Theta Que é uma organização da Irmandade Afro-Americana Fundada em 1913 Damaaya segue o seu caminho A dança está no seu sangue Uma arte que fez dela iluminada Essa é a história de uma garota que alcançou seu objetivo Uma garota que aproveitou ao máximo as oportunidades que foram surgindo ao longo da vida Hoje ela é uma coreógrafa profissional E aproveita bem a vida O que mostramos é mais uma demonstração de que o ato de superar desafios Depende muitas vezes da determinação de um ser humano O resultado é o objetivo atingido Damaaya Hoje uma bela mulher que esbanja beleza, talento e é um orgulho do povo afro De uma garota que fez chocar com sua dança na igreja para hoje Uma mulher que nasceu para brilhar nos palcos e receber aplausos Damaaya Stevens é talento, é arte e merece nosso respeito e admiração Damaayaweile Damaaya 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 Obrigado.